É, vocês já viram aquela frase, quem vence a si mesmo é o maior dos guerreiros? Pois é, nessa luta vocês vão ver isso aí, tá certo? E aí galera, beleza? Trazendo mais uma luta a sair do nosso atleta aí, o Everton Guigui, tá certo? Que fez uma luta boa, mas infelizmente cometeu muitas faltas, ele tá um pouco fora de si aí nessa luta, tá certo? Vamos analisar aí, ver o que aconteceu, tá certo? Deixe seus comentários, deixe seu like, tá certo? Compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. É aquela coisa. Bora direto para o vídeo. Se prepara aí, se prepara que agora vem o Everton Guigui, lá de Santa Maria contra Leonardo Silva. E marca aí a Vale Fight, tá bom? Lá no link da bio tem o link da transmissão ao vivo. E vem aí, Leonardo Silva. Leonardo, que aí é... Se iguala o nome Hércules. Vamos embora, vai começar a luta aí. Começa a luta, o Atlético de Azul já foi verificado, está verificando agora o Atlético de Vermelho. Lembrando que o Vermelho é o Guigui e o Iazul é o Leonardo. E a torcida do Leonardo tá insana aqui no chat, continua, hein, galera? É verdade, a galera aqui realmente veio em peso. Se embora, começou. Começa a luta, já foi pra aquela, caiu sozinho, que chuta um rodado maluco, a capoeira aqui. É, realmente, o Guigui, quer dizer, para, é que só asa também. Mas o Atlético de Vermelho recebeu uma falta leve. Segue a luta. Eita, que belíssimo chute rodado, com salto, com toante, direto do cima do Jack Chan, pra o nosso leitai. A luta já começa extremamente emocionante. O atleta em azul aplicou a enjoelhada, golpe ilegal, falta grave. Galera, lembrando que mais uma, ele perde o round. Ele tá aqui, olha aí! Aí, olha aí! O que é que luta é essa? Um golpe segurado. Muito bem, o que é que luta é bem. Mais uma falta grave, falta grave. Que luta é essa? Fim de round, galera. O atleta em vermelho tá muito emocionado. Não tá ouvindo as instruções do ato. Vitória do... Vitória por duas faltas graves. O atleta Leonardo Leiaçu. Aí alguém pode dizer. Ah, o garoto não conhece a regra. Conhece sim, galera. Não é a primeira vez que ele competa, certo? É a segunda vez no profissional, mas já tem várias lutas aí no amador. Então, assim, é porque, infelizmente, é ruim de ouvir mesmo. Eu já conversei com ele. Ele disse que vai melhorar. Vamos ver aí, né? A luta de uma aventura boa. Eu tenho uma aventura em duas faltas em seguida. Uma luta que tem tudo pra ser ótima. Agora o atleta em vermelho tá em desvantagem. Tem que ganhar de todo jeito assim no round. Tem que prestar muita atenção nessa volta aí do segundo round pra não cometer esses mesmos erros, né? Duas faltas seguidas. Tá ali relativamente chateado. Mas é assim. O juiz marcou. Perdeu. Galera, vale lembrar que artes marciais também é sobre autocontrole. Então, assim, é uma das nossas disciplinas, né? Além de pontualidade, além de lealdade com a academia, de respeito ao próximo, o autocontrole também é ensinado nas nossas academias. O atleta tá empolgado com a luta, acontece, é normal. O professor dele, que é de Santa Maria, é um ótimo professor, já treinei lá em Santa Maria. Então, assim, o atleta tem que ter autocontrole. Ouvir o juiz o tempo todo. O árbitro tem que autorizar a subida. Eles já estavam lá antes do árbitro. Eles tiveram que descer e subir novamente. Calma, galera, calma, galera. É, dá uma luta bem tensa, meio que indisciplinada aqui, mas o juiz vai ter que colocá-la em segurar as levas. O juiz já começa pontuando por indisciplina, galera. A disciplina é muito importante e junta o autocontrole. Então, começa o segundo round. Vamos embora. Aperte os cintos, coloquem as luvas, porque começou o segundo round. O atleta em vermelho tem ótimos golpes giratórios. Mas ele caiu só. Deu dois pontos de graça. E ele não pode dar pontos. Ele está perdendo a luta. Caiu mais uma vez. O tempo fechou do lado dele. A dificuldade que ele está agora é imensa. Eles estão bem nervosos, né? Eles estão entrando de qualquer forma ali na luta. Não estão esperando o juiz autorizar. Eles precisam ter mais paciência. O dois minutos não passa tão rápido assim. Estão muito tensos para a luta e não precisam tanto assim, né? O atleta que treinou, se preparou, pode ter mais calma. É, verdade. Não adianta treinar tanto, chegar aí e o emocional bater e perder a luta pelo emocional. Justamente. Olha o chute alto aí. Com a perna esquerda, que é da frente. Foi para a queda. O atleta em azul travou. Belíssima queda! Ótimo. Como é que chama esse golpe lá na... Esse aí é um single leg, né? Mas foi a inversão de queda. É. Isso aí é a inversão de posição aí. Fez um gancho, inverteu. Belíssima queda aí. O atleta vermelho está vivo, precisa correr atrás. O nervosismo atrapalhou muito o nosso atleta Gui Gui. Não está tomando as melhores decisões por nervosismo. É, e o árbitro já chama a atenção pela segunda vez, que eu vejo só nesse segundo round. O atleta em azul agora aplica uma belíssima queda. Fez um gancho, travou o quadril e botou para baixo. Pontuação belíssima. Luta muito estudada. O Gui Gui não pode cometer o mesmo erro que cometeu no primeiro round, né? Tomou duas faltas seguidas. Perdeu o round por conta disso. Olha aí, tentou a queda. É um desgaste de força muito grande essa entrada de queda. Essa toreada no dobleg exige muita força. É, e o Igor está dizendo aqui, né? Que o de vermelho está sem saber as regras e vai perder sua vida. E acontece, né? E já foi para a montada. Quantos pontos estava a montada? Caiu a montada. Se for no jiu-jitsu, aí é quatro pontos. Quatro pontos está a montada aí, galera. Mas a luta está interessante. Está faltando um pouco de compatibilidade. Que queda maravilhosa agora! Galera, para quem não percebeu, ele trava a perna com a luva e faz um giro. Parece muito simples, mas é extremamente eficiente. O atleta aí azul se complicou no final e teve pontos variados. Será que ele levou esse round ou vai perder? O juiz acaba de perder mais dois pontos. Será que perdeu o round nessa brincadeira aí? O árbitro está relativamente chato e chateado aí com os atletas porque não estão escutando, né? E o árbitro, ele está seguindo as normas do sandado de maneira até pra anda, porque os atletas estão reiterando em aflito, reiterando em erros e não os conflitos. O atleta azul venceu aí, né? Olha, foi uma luta bem retrucada, né? Acho que a gente vai ter trabalho aí, vamos ter que rever aí, vermelho dessa luta pra gente analisar muita calma. Mas tá aí, venceu a luta. Parabéns, Leonardo Silva, na vitória. Então foi isso aí, galera. O que vocês acharam? É, cometeu muita falta, né? Muitas faltas e não me ouviu, não ouviu o árbitro, tava um pouco emocionado demais. Mas foi isso aí, galera. Foi uma boa luta, certo e aprendizado. Tamo junto, bora pra próxima, sandar, vai!